Música Insetos, plantas daninhas, moluscos e por aí vai. São muitos os fatores que afetam o desempenho na agricultura. O Laboratório de Manejo Integrado de Pragas da UFSM estuda estes parasitas e como diminuir a incidência deles no campo. As pragas atualmente são divididas em seis grandes grupos, são as patologias, as doenças, as plantas daninhas, os insetos, e ácaros, e além disso nematóides, moluscos e vertebrados. O nosso campo de atuação principal é insetos e ácaros. Manejar pragas tem por base conhecer a espécie, depois trabalhar com a perfeita identificação dessa espécie, com os níveis de dano, ou seja, a mostrar essas pragas para saber se elas estão em uma quantidade que merecem controle. Os métodos de controle podem ser biológicos, químicos, culturais ou mesmo plantas geneticamente modificadas. Então, o uso dessas estratégias depende da cultura, depende da disponibilidade local, enfim. Mas o manejo integrado de pragas preconiza o uso de todas essas formas harmonicamente. O que nós fazemos bastante no laboratório é confirmar a ocorrência dessas espécies. O Gustavo é um dos técnicos do laboratório responsáveis pela identificação de espécies. Um dos métodos que ele utiliza é a extração de DNA. Nós temos métodos aqui que podem ser aplicados para qualquer matriz biológica, mas hoje, no que eu estou trabalhando aqui, nós estamos extraindo o DNA de mosca branca. A extração de DNA é uma série de etapas cujo objetivo é o isolamento do material genético. Quando você observa a presença da praga em uma lavoura, alguma coisa assim, eu acho que é sempre muito importante uma identificação. E a identificação molecular te dá informações moleculares sobre a presença daquela espécie. Então, seria como uma forma de tu saber a espécie e tu te ajuda na escolha da estratégia melhor para o controle da mesma na tua lavoura. O conceito de manejo integrado de pragas chegou ao Brasil em 1970. O controle biológico passou a ser estudado na década de 90 e, desde 2010, é visto como uma das soluções para os problemas agrícolas. Bom, uma das linhas de trabalho do Laboratório de Manejo Integrado de Pragas nos últimos tempos é desenvolver soluções biológicas. Então, nós cooperamos com pesquisadores da universidade, de fora da universidade, avaliando, testando essas alternativas biológicas de controle de pragas, desde a prospecção dessas possibilidades aqui no estado do Rio Grande do Sul, testando toda essa linha de trabalho até chegar, possivelmente, a produtos que possam ser transferidos para a indústria. Apenas 1,5% das soluções utilizadas pela indústria no campo é biológica, mas a expectativa é de alcançar até 20%, já que a venda de venenos cresce somente 3% ao ano, enquanto a de produtos biológicos cresce em torno de 40%. No caso dos produtos biológicos, há uma grande vantagem. Se for uma solução local, desenvolvido pela indústria local, esses recursos não vão para o exterior, para as multinacionais. E, de outro lado, tem a economia ambiental. Nós, ao usarmos o controle biológico, não estamos jogando no ambiente pesticidas ou agrotóxicos que têm impacto sobre organismos não-alvo, como que não é o caso, geralmente, dos produtos biológicos. De modo geral, esses fungos, bactérias e vírus, na sua grande maioria, não têm impacto sobre mamíferos, ou seja, eles são patologias, ou vírus mesmo, são patologias para aquele alvo, são bastante específicas, são, de modo geral, seguros para o homem. As pesquisas e análises do laboratório auxiliam também os produtores rurais da região que recebem treinamentos sobre como identificar e eliminar as pragas no campo. O Clérisson atua no laboratório desde a graduação. Hoje, está no pós-doutorado e é um dos responsáveis pelo curso que atende produtores, técnicos da EMATER e agrônomos. As pesquisas que são realizadas aqui no Laboratório de Maneja Integrada e Pragas, elas contribuem para os produtores lá fora da sociedade, aumentar a sua produtividade, aumentar a sua produção e manejar pragas. Então, as informações que são geradas aqui dentro são transmitidas através de cursos de monitor de pragas da soja e cursos de monitor de pragas dos cereais, que incluem arroz, milho e também trigo. Então, esse curso de monitor de pragas da soja, ele auxilia o produtor a fazer a identificação correta e a amostragem com uma certa frequência na lavoura. Isso vai auxiliar o produtor a fazer as aplicações de modo mais assertivo, evitando não fazer uma aplicação cedo, com poucas pragas, que ele pode estar colocando dinheiro fora, jogando fora essa aplicação, ou também fazer uma aplicação tardia, quando a população da praga já aumentou, já causou danos, e essa aplicação vai trazer um custo ainda maior pelos danos e também pela ineficiência no controle dessa maior população de pragas. Em 2018, 830 casos de intoxicação aguda por agrotóxico foram registrados no Rio Grande do Sul. As soluções biológicas são alternativas para que estes números diminuam e para que a população tenha hábitos de alimentação mais saudáveis. De modo geral, estes fungos, bactérias e vírus, na sua grande maioria, não têm impacto sobre mamíferos, ou seja, eles são patologias, ou vírus mesmo, são patologias para aquele alvo, são bastante específicas, são, de modo geral, seguros para o homem. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti